No seu grupo no campeonato argentino tem uma vitória menos que o Colom, que é o líder, mas o River é um momento muito bom nessa temporada, são sete jogos de invencibilidade, o River só perdeu duas vezes, empatou outras três e venceu oito partidos na temporada de 2021. Esse time que a gente está acompanhando no campeonato argentino é o que a gente estava habituado a acompanhar nos últimos anos, por exemplo, teve a saída do Nátio Fernandes, que era, se não o principal, um dos principais, jogadores do time do River Plate, mas o River foi ao mercado, trouxe um garoto, o Palavetino, que tem apenas 24 anos, ele que foi revelado pelo Poatense, também da Argentina, se transferiu para o Deportivo Cali e agora foi comprado nessa temporada pelo River Plate, vem se destacando muito no meio campo do River, que é treinado pelo Marcelo Gadiardo, um desejo de muitos clubes brasileiros, não só o Flamengo, o Grêmio também fez uma sondagem pelo Gadiardo, que está desde 2014 na frente do River Plate, e desde que ele assumiu o River, o River veio jogar no Brasil sete vezes, e só perdeu uma, em 2016, para o São Paulo, então o Fluminense vai ter a missão de, além de começar vencendo na Libertadores da América, também colocar, computar mais uma derrota aí, nesse histórico do River Plate, quando vem atuar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro... Uma derrota à vista para o Fluminense, 2x1 Fluminense, gol de Kaique e Fred... Final não, semifinal... Do lado de cá tem uma equipe de tradição e de expressão, é isso, é isso, vai ser um jogo bom, um bom teste, o Fluminense tem renascido... O Fluminense não teve nenhum teste esse ano, eu falo esse ano no Campeonato Carioca, pegou o Flamengo, ganhamos, pegamos o Botafogo, vencemos, o Vasco empatando, Só que o time tudo superou o Fluminense, até o Flamengo, já que o Flamengo não jogou com titulares, então o Fluminense não teve nenhum jogo teste, foi tudo jogo estreito no Campeonato Carioca, e saiu um invicto, pelo menos, é obrigação... E voltando atrás, o Flamengo vencemos duas vezes esse ano, o Brasileiro, em janeiro, e agora no Campeonato Carioca, o Botafogo também duas vezes... Se o Flamengo é campeão em cima do Palmeiras em um jogo, o Fluminense é bicampeão em cima do Flamengo esse ano...